Ah não, é a outra... É um bloc, você tá falando? Não, uma outra. Aqui tem uma piscinona. Aqui tem uma piscinona. É um bloc. Vamo lá. Voltei. Espero que esteja tudo bem com o Mira gobar. O cara que fez esse mapa aqui. Ah, ele é da Ucrânia? Ah, ele é da Ucrânia? Ah, ele é da Ucrânia? Agora eu não sei se ele é da Ucrânia ou se ele é da Rússia. Agora ele deu um branco. Ah, tirou! Qualquer jeito tá fodido. Ah, não. Ah, é em cima. O cara fez mapa de Pripyat. Ele é da Rússia, da Ucrânia. É claro que ele tá atirando de verdade. Mas o cara deve ter convocado pra ele, né? Se bem que esse jogo tem 200 anos, né? Deve ter aposentado já. Fica na região. Ai. Muito bom. Ah, sexta! Boa! Ah! Boa! 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 Eu acho que minha proteção de tela tá ligada. Eu tô chegando porra nenhuma. ahhh, chamamos de calírio no centro esquerdo no centro esquerdo, na porta então está aqui no pariu o stein metre subiu o stein metre subiu Ah não que amado Eu nunca tinha que ler Achei que não tivesse dado tempo de plantar Mantenha ali ai telhado, tamo chegando O quadril ta lá em cima chefe O quadril ta lá em cima gente Já tinha um aqui no nosso palo Tem uns tanques lá em cima, os contêineram estar atrás Mirando Achei O quadril continua lá em cima Raja subindo, raja subindo Pelo outro lado, chego lá Passou um pela esquerda Matei Pelo amor de deus Ai, joga ai Tem um monte ai Tem que dar uma distração Ah meu deus a minha infância para que pariu a merda fui morrer de novo o humano foi mal Mata de uma vez O tio tem que estar lá em cima Ah, de onde veio isso? Dado, ventilação Pariu Ah, eu acertei um pouco de trem, vou matar a minha Ventilação A gente veio pelas costas, cara Puxa massa aí embaixo, todo direito Telhada, telhada Telhada ali embaixo Tem que segurar com a gente no ventilador Porra Ah, meu Deus Porra, no trem lá em cima Eu jogo mais granada de baixo Em cima do mandrel Ele está em cima do trem, do lado da linha direita Cheguei lá em cima para morrer Oh, já está em cima dos trilhos, gente Bem no meio, atira do embaixo Que tiroso O Renato está na casa Bem, bem no meio dos trilhos O Renato está em cima da mão Ai, meu Deus Ah, não pegou Ah, que isso Pirei na cabeça, Adriano Ah, o Renato está lá em cima também Eu não sabia que o Adriano não pegou A gente chegou lá para jogar lá em cima E fumaça para a gente chegar Ah, eu vou acertar no Adriano Não pegou o César de certo César de que eu vou acertar o Estrela Ah, não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Ah, o bot avanço do caralho Aí está indo É o estilo Ah, ela vai ter ela Até que eu achei que essa era o botão de gravar Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou É o botão da gravada de fumaça aqui Aprende aqui, telhado Olha, alguém é que faz Ó Matei o César Achei Eu quero botão da gravada de fumaça Eu perguntei errado Porra Ah, meu Deus Olha que eu vou Caralho do fundo UAV recon Ah Porra O OJ está lá em cima Cara, eu limbei em todo mundo Eu matei o César O OJ O Adriano O OJ Está no meio O OJ está no meio Está no trilho, bem no meio A gente está indo para baixo Isso que ele achou o botão da porra da granada Deve alcança O O OJ O OJ Está no meio Vem mata o ar, vem! Boa! César, peguei ali, César! Matei o César! Pegou a Biel! Não pegaram! Meu Deus! Eu morri! Puta, que pariu! Eu morri! Aí, fodeu! Fiquei do lá, jogar fumaça e subi do lá, gente! Colmou lá em cima! Tem que ir no... O telhado tá na extrema direita! Perto do nosso spawn! É, ele gosta do Bolsonaro mesmo! Nazista, fascista! Caralho! Perdei minha posição aqui, esse daqui, gente! Poxa, telhada! É! Tô deitando! Tira! Tô deitando! Tem uma escada aqui, não! Não! Perdi a posição aí! Ah! Porra! Tem um no meio do trilho! No meio do trilho! No meio do trilho! Coralho! E esse secadorzinho nunca viu, né? Ah, o telhado mirando, a gente não espalma, né? Mas, que cagada... Our UAV is on-line! Ah, não, me viu. Tu me viu, tu me viu! Tá certo! Perdemos tudo de novo Ah, que caralho Aliás, tudo junto Toma a porra da ponte Daí não Enemio UAV é airborne Caralho, eu cheguei por trás dos caras Ele tá dando a volta por trás Ai Caralho Ativa vai a granata Deu caralho Deu caralho Como é que tá a esquerda aqui da porra? Tomou Caralho, Stein, olha isso Ah, vai estar lá em cima da porra Galera Ele é dele A granada por um lado e você pelo outro Ali subiu não Vamos lá, pressão, pressão, pressão Ah, pegou Ah, pegou César morto Vem, vem, tomei, tomei Solta E subindo pela direita Matei, vem, vem, vem Granada, granada lá em cima Vai galera, vai Fumaça e avança ali Vua mesmo Caralho Vem, maluco Mas ele tá do outro lado Ah, eu não vou ficar com a minha munição Tô chegando Fumaça galera, fumaça galera Fumaça Ah, foi mal o telhado Alguém tem fumaça pra jogar meu deus O que é que passa aqui cara Ah, o raio está fazendo a festa E ninguém matou Ah, ele tá na... Ah, ele tá embaixo Ah, é difícil Chegando a raio O time, é embora O que foi? Quem tá em cima da ponte? Fumaça Vem, 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 vem No encerrando Ah É caralho É forte Vem! O FLAG, galera Tá que pariu Ah meu deus Ah meu deus Ah não acredito que pegou a flag Ah perdi a posição Porque ele ta Que pariu Olha as bombas galera eles estão cheios Eles estão com bomba ainda O Cesar tomou em cima da ponte de novo Pegamos tudo Adriel cuidado Tem 3, tem 2 cara Pegando a bomba Vamos na cara Ah malato Malato Não tem tempo Ta fora da porra Ah não Ah tava trancado Eu te matei Não 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 Ai não da Eu te liguei esse umbigo ali que eu vim bater Tava do lado, tava na grade Você não olhou Seu bicho não faria isso Gost ti Ah Tava do lado E aí Eu te amo Ah Não Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo ai ai foi muito ruim essas bombas cara bem no meio cara cair ali acertar tu não cai sim ah caralho que é de presente porra caralho a gente tem bot na B ai caralho mutine só ta eu na bandeira ah não deixa eu cair aqui velho ai ai eu to achando ai eu to achando também não caralho acete eu tava eu na bandeira os times me matou eu acho que tem um mapa em cima do outro aqui não você vai lá de fora o telhado você consegue matar os caras também vai pro proclonte ajuda aqui o telhado é o que você está acertando o inimigo está acertando o telhado foi morto o inimigo está acertando oh ai você é isso mas o inimigo está acertando a parte mudançada ele está acertando e não está acertando é isso tem aódica a gente é local Ah! Beleza! Ah! Beleza! Porra não vem com ele? Eu roubo ele, galera! Vamo lá! Matei o dele! VRAGO VIN! A direita tem inimigo! A direita? Antes da ponte tem inimigo! Eu to pelas costas! Ou foi o TK do A? Virei! Ih, Cesar! Foi mal! Eu juro que eu olhei pra... Não vou jurar não! É! É! Mas eu olhei pro negócio e ainda vi pistando! Nem pensei! Só atirei no pé! Nós temos o inimigo plug! Agora... Tô avançando, galera! Deixa eu subir não! Essa foi culpa minha! Ah, meu Deus! Só ela! Ah, só foi! Já salvei a bandeira umas três vezes! Ah! Corre! Ih! O que é assim? Caralho no galo! Tá aqui! Na boca! Haja chubinho! Haja chubinho! Haja chubinho! Oh, é isso! Fumaça e avança! Vamo lá! Fumaça negros lá! Fumaça e avançando! Fumaça e avançando! Ih, tá com revido, meu! Ah, que caralho! Ah, que caralho! Não tá saltando sem barulho? Sério, velho de merda, hein? Eu subiça! A raia está na escada gente Vamo galera, vamo galera, sobe essa porra essa escada Pô de deus, tô com um atepum já Fumaça sobe a escada A raia está na escada aqui do lado, virando na gente Este timer está aqui em baixo O cara está na porta esquerda ali A esquerda é a nossa escada da esquerda O cara está na porta esquerda O cara está na porta esquerda Não, eu tive que descer pra matar O cara está na porta esquerda Vou morrer Eu matei ele, agora eu sei, sobe essa porra Quase sobe Morra, morra Sobe, sobe Este timer continua a esquerda na escada da esquerda Ninguém vai subir ali, ele não vai deixar Ah, vai pegar Grada da flag, grada da flag Grada da flag Ah, caralho É de flecha na saída dela É de flecha na saída dela É de flecha na saída dela Não Estar apaixonado Estou contra mim Nããããão Ele está fora de deve ser pela parada Não, vai ver basicamente Não, vai ser lá Mas eu vi porra Ae, moolina Estou aqui inteira Estou aqui inteira É hora de você pegar em cima Pra cá e de cima, pra cá e de cima. Levada lá dentro. A minha já fui. Morrei a gripa, sinal. Não desce não, mas tem barra. Boa! Vai pegar a bandeira. Ele vai pegar a bandeira. Ele vai pegar a bandeira. Ele vai pegar a bandeira. Ai, pô! Ele vai pegar a bandeira. Ele vai pegar um buraco. Ah, não. Vamos lá. A minha já foi. Helicopter de porto. Ele vai pegar o caro. Vamos lá. Pagar o dinheirão. Encarrega. Eu acho que ele tem que comprar. Ele vai pegar a bandeira. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Tomando porra. Tá de sacanagem. Caralho, tu me acertou por baixo da roda... A outra D4! Puta que pariu! 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 Capitão Red Flash! Puta que pariu! Ai, caralho! Proveito ele! Proveito ele! Proveito ele! Vai, vai, vai! Tá de Lash? Não, não, não! Ruba essa merda aí, Tino! Vai pra longe pra caralho! Ai meu Deus, vem caralho pro caralho aqui! Vai pra longe ele! Vai pra longe ele! Vai pra longe ele! Tirando helicóptero, Tino! Eu toquei a arma aí aqui nessa merda! Toma 10! Caralho! Ah! Meu Deus do céu! Puta que pariu! Vai, vai, vai! Fumaça, cara! Ai! Ai, ai, caralho! Oh, que merda de novo! Ai! Ai, ai, caralho! Oh, que merda de novo! Cheguei lá no spawn, não consegui achar ele! We captured the enemy blood! Boa! Não, 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 não! UAD recon, standing by! Ah, brigado! Meu Deus! Não, não, não! Não, não, não! Sempre que eu to no abuso, eu vou me matar! Nofão! Ai, 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 ai! Boa! Cheezinho! Ah, como é que tá pegando? Atrás, como é que tá pegando? Não, cheezinho! 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 Ah, corre lá em cima agora! Ah, peguei! O inimigo tem a flacar! Ah, matou pelas costas! Boa! Boa! Boa granada! Caralho! A primeira vez! A gente joga com fumaça! A gente joga com fumaça na escada pra ele subir! A gente joga com fumaça aqui... Pelo mais pra suela galera! Vamo lá! Meu inimigo sai! Ah, eu atirei primeiro! Ah! Atima Clay! Puta que pai! Vilhão! Sou PC, porra! Vão pegar bandeira, vão pegar bandeira! Vou pegar a bandeira Não acredito Galera, se ficar aqui atrás a gente vai tomar uma fura, tem que avançar Avança a linha Ah, porra A gente teria para a esquerda, sem ver o que eu estou usando a escada Caralho Caralho 5 minutos Tem alguém lá em cima Caralho O César subiu já, galera O César subiu no buraco também Buraco pra esquerda, telhado Aí telhado, buraco pra esquerda Aí Subiu Subiu aí Ele trouxe um minuto Ai, caralho 5 minutos Eles estão avançando, gente Por aí mesmo O inimigo, UAV está no aeroporto Resumo no bar, UAV está bem Sobe e pega a flag Sobe e pega a flag Sobe e pega a flag Raiz vai subir, hein Gente, tira e bico não estou a direita Tira e bico não estou a direita Tomando eu volto Tô tomando tiro aqui, hein Alguém está atrás Só pega a flag Beleza Vamo lá, força Vamo lá 4 minutos O inimigo, UAV está no aeroporto Ah, bote é foda Não adianta se esfogar no mato, né? Não Nossa senhora Que bote Impressionar Atirar neles, joga no spawn Ah, bote Cama espelhado tá lá em cima Pode ajudar o garamado lá Ah, caga a Clay Morreu lá atrás Tá na viração da flag mesmo Atrás do caminho Do trainer Vai pegar a flag, hein Cuidado, Lirio, cuidado Caralho 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 Aaaaaaah! Pega o cara aí, Eduardo! Puta bote, filha da mãe! Falei que não ia ficar assim! Tava querendo achar o kill ali! Tava querendo achar o kill ali! Não, droga! Ai! Pega o cara! Ah, cara! Red Flash tá lá em cima aí, hein? Enfimando a estrela, um projeto! Enfimando a estrela! A UAB está bem! Falei, cara! Falei! Falei, falei! Falei, falei! 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 Ah, o bote vem no meio do mato. No mato, não adianta. Tomou um pulete. Mato. Vem embora, a gente tomou na surva pegar essa bandeira. Vamo lá, time. Vem dominar a ponte toda. Não pode ficar atrás não. Vamo lá. Quem sabe que o hard não tem jeito que você fica atrás da ponte. Morar debaixo da ponte. Vai resolver tudo. Faz a linha lá nos tanques, lá atrás. Os caras deviam correr que nem os vagabundos. Correr é foda. Tem um equipamento. Joga a mochila sua. Nossa. Subiu. Ah, já subiu lá, galera. Porra, eu ia matar, tava na minha mira. O handfast me salvou. Que pariu. Boa, estelhada. Boa, telha. Salvou. Sobe um selo, sobe um selo. Sobe um selo, sobe um selo. Ah, verdadeiro, verdadeiro. Ah, matou quem, cara? Ah, que isso. Sobe logo. Ah, que pariu. Puta, que pariu. Tô aqui. Vamos jogar por baixo, mas não pega nem a bandeira, né? Não tem nada. Tô aqui, cara. Ai, que caralho. De onde veio isso, tio? Ó, o buraco da... Do... Da... 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 Ai, cadê? Tem medo de subir na East Time! Ah, não morreu! Ai! Matei! 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 Que isso! Galera, continua dominando! Continua subindo! Ah, pega! Deixa chegar perto da ponte, vamo lá! Que eles tomaram a ponte, fodeu! Eles tão pegando pelo meio Lembra o que eu falei ali antes Senão não vai dar pra passar Caralho! Tomei! 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 Caralho! Tomei! 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 Tomaram a direita da ponte, direita no alto é deles, direita no alto da ponte é deles, tem dois pelo menos. Tá, três, dois, tá subindo. Tá deixando subir a escada ali, galera. Ah, mataram pelas costas, porra. Padeal tá pegando a escada ali, gente. Padeal tá pegando a escada ali, gente. Pandeira. Caralho, Padeal. Cesar, não falta as costas, se não terem. Padeal, devolta por trás a bandeira. Our UAV is online. Ó, eu cheguei lá, hein, gente. Da TK com isso aí, ô Cesar, maluco. Tô atendendo a falta por trás a gente. Mataram o Cesar. Não, ele tá lá atrás da gente não se spawn, ó. Peguei. Ah. Fica aí, gente. Ah. Fica aí, gente. Fica aí, gente. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ó, fica aí. Eu rimando meu inimigo. Fica aí. Fica aí. Fica aqui. Fica aí. U.A.V recon, enviando-se! Nosso U.A.V está bem! Ai que nada Neste filho, tem que andar com neste Não fode mesmo que a gente não vai pegar nem a primeira bandeira Não fode mesmo Não fode mesmo Não fode mesmo Não fode mesmo Tem uma arma aqui na bandeira Não fode mesmo Um trem aqui em cima Caralho A pistola Ele pegou a minha pistola Ele pegou a minha pistola Tô por trás Tô por trás Tô por trás A aquela encrenadinha Ah não, Duca maluco Puta que pariu Tô por trás Fugiu do Arb Tô por trás 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 No mesmo lugar de novo Tô por trás 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 Eu ganhei a de uma coisa Ah, é mal, Duca Tá no túnel, tô na esquerda Tô na esquerda Arrimatou o Duca e falou que o TK não vai É só ele A de esquerda está O que tem o atelho? O que tem o atelho? Ele toca o atelho Já chegou pela escada também Boa O que tem o atelho? Achei de um Eu já vou cortar direita Caramba! Não interessa, eu queria pegar não Agora sim O que é isso? Ai, caralho! Eles estão vindo, gente. Eles estão nessa casa aí chamados. Quem tá aqui? Cuidado, cara. Rending helicopter on the way. Puta, eles estão vindo. Ele passou nossa direita atrás, é tão certo. Mataram o telhado, é caralho? É um cemitério. Aproveita que eu não ganhei todas as granadas aqui. Passa lá, hein? Vai lá. Pô, o telhado tá avançando o capacete o jogo inteiro, pelo amor de Deus. Caralho, cara. Vamos lá. Ele fez o que ele tá na casa. Errou. Ai, que curioso. Caralho, cara. Ai, caralho. A roja tá em cima, a roja é em cima, gente. Vem, Vezar. Certa a nossa escola. Ai, caralho. Só tem o telhado. Ah, Adriel. O que é isso? Toma o de mira. É, sei. Aí, pode. É, porque quer ver? Ah, César tá aqui ainda! Deixa aí, vou dar uma voz do objetivo. Adriel, vem cá, Adriel. Volta aqui rapidinho. Vem cá, Adriel. Eles vão tentar vim por baixo. Olha lá, o Roger tá no cú na esquerda. Tem dois, vai. Matei, Roger. Meu Deus, eu vou acendo pela esquerda aí, em sentido... ...cada. Mas tem que subir aqui, hein? Tomar contra, gente. ...pessoal, cara. Viu, conseguiu? Pelo que o traga. Quatro, não passou? Aí, pega aqui na minha boca. Puta, foi quase. Eu vou morrer. Eu vou te matar. Ah, não! Caiu na hora! Não saiu, cara. Não saiu, cara. Não saiu, cara. Não saiu, cara. Tá bom. Menta aí, Adflash. Menta aí, Adflash. Pode ir, tu tá lá atrás. Acho que tu fosse pelo mesmo caminho aqui. Não, vou não, vou não. Não, cara. A gente vai em cima da sua merda, hein? Galera, realmente, se vocês não pegarem médico, não vai dar? Passou um! Matei! Caralho, olha o mole, olha o mole! Passado, passado, sou eu! Ai! Vem com a casa dos de uma luta, né? Pagou a ponta, né? É. Passado, ele vem agora. As UAVs estão em frente. Ah, não é possível, mas o maçã não funciona pra todo mundo me ver. As UAVs estão em frente. As UAVs estão em frente. As UAVs estão em frente. Ó, tem gente pelo túnel subindo. Ok. Tá bom, tá bom. Ó, morri, Raja. O caralho, Raja. A UABs estão em frente. Raja, Raja. Raja, filho de Raja com raiz. Ai, caralho. Raja. Ô, Raja? Ah, Raja, você nem viu quando você jogou essa porra, pelo amor de Deus. Ai, também não. Matei duas vezes ainda. Raja, eu tô com o dinheiro. Raja, eu tô com o dinheiro. Raja, eu tô com o dinheiro. Arquivado, eu tô com o dinheiro. Praticamente, não é? Tchau, gente. Muito bom! Eu não vou ser, galera, se tiver aqui é uma arma. Ah, tem a arma. Tem 3. Tem 2. Caraca! 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 Não é impossível, gente. Caraca no mesmo lugar. Esse teco teco aqui não dá pra matar ninguém. Caraca! 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 Está vindo uns 3 pilares pela direita. Na ponte, olha. Caraca! O�! Viu! Vai lá! Morí, morí. Cês ta a da doido! Oh tá passando! Passou! Passou! Cês tão longe e não viram não? Não! Caralho! Matei! César! Já tava vindo em cima da ponte! Valeu! Caralho! Tem três a direita, ele avançando na direção Bora! Tá atrás dele! Tá atrás dele! Tá lá! Tá lá! Peguei, peguei! Tem mais, tem mais três! Pelhada pela direita no vagão do trem! Vamo passar vergonha nessa! Ah, pra mim! Isso foi, matou! Nós somos os usuários! E o efez, ati? Não fez muito! Não fez muito! Ele estava trolhando, e eu te fiz um monte de uma vez! Acha que eu peguei com um monte aqui de uma vez! Tinha que atingiu que eu batimão e pegou a direita! Pô, você tava no meio mesmo? É. Topei com uns 3 aqui. Ficar aparecendo ali o bote te mata fácil. Ah, passou, passou, Gabriel. Não adianta querer te ver pela escada grande do meio, não adianta. Por essa não vai dar. Ai, caralho. Não adianta querer terrado, caralho. Passa um no meio. Musashi estando avançando. Olha, é que correu ali uma panela. Olha, olha. Um negócio de ferrâneo. Um negócio de ferrâneo. Ah, o Adriano está voando pelo lado esquerdo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Há óculos xD E ae oi oi ae oi ae oi oi ae. Por favor. OAKEN. vai 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 eu vou deixar de leste para chamar o que eu tenho que fazer vai 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 �니다 vamos 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 Ah, o cagão do X, o que eu errei? Matei o Roger e morri, acho que tem outro subindo aí. Não dá cabal, não dá cabal, não dá cabal. Não dá cabal, não dá cabal, não dá cabal. Não dá cabal, não dá cabal, não dá cabal. Tem a marca da puta dele, tenho certeza. Só porque eu sou em pé. Tem aí o número de safada lá. É puta gorda. Não dá cabal. Ah, boa chão. Só uma vez. Não dá cabal. Ah, caralho. Ah, que legal. Enfimido o UAV no aeroporto. Não, amigo é amigo. Ah, caralho. Por que ele veio correr aqui porra? Caralho. Sete minutos. Ainda tomei punição. Tomei uma boa porra. O que será? Tá indo pegar, hein? Ah, meu cacete. Ah, fiquei ferido agora. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Ah, que isso, cara. Tem um elevador. Tem um elevador. Ah, que legal. Tem um elevador lá em cima, cara. Ah, que legal. Ah, ele passou no meio, correndo na direção, aí o telhado se mexeu. De reforça aqui em cima, gente. Só você mirar aí que ele não aparece, ele não tá aí. Ah! Tá no alto, tá no alto! Tem no alto, começando aí! Atravessou a ponte! Boa, telhada! Vai piorar a hora! Puta, de time, isso me larga, caralho! Mataram lá, gente! Vamos pegar a bandeira! Já sumi, mano! Fumaça aqui não serve pra porra nenhuma! O jogo já tá até com pena, tá me fazendo nascer mais na frente! É! Ai, que eu jamais! Ah, caralho de asa! É inimigo, inimigo! É inimigo! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Mate, maldito! A polícia foi saída! Pelícia pela perfenção! E aí Ah Sgt. que ruim maldito O maluco atrás de você chamada É o Taylor Caralho o jogo trocou minha arma só ali Ah não o Taylor me matou lá de baixo L Ruba essa porra Sério que vocês estão preocupados? A foda que tiver ai E aí Caralho Ai a outra Viu ali Afreg ai Afreg ai Afreg ai time Ah to longe pra caralho Viu ali que cê tava Que pariu Ah Cair o inimigo no alfa Foda 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 Co Romania É um To Bite Granada 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 Nosso Viu ali Trio No estrelas Trio Viu ali A A gente está chegando. O UAB está tudo bem. Que porra... O golpe está... Fuzendo, Katziny. A gente rouba essa policial. Caramba, não vai. Luz ela, mano! Tá vindo um aí pelo túnel. Tá bom, tá tranquilo. Pode defusar, só defusar. Tô tranquilo. Ele disse que ele estava morto Ele disse que ele está morto Ele disse que ele estava morto Ele disse que ele estava morto Oh, foi facado! Ah, vou morrer, nossa, que pariu. Mataram. Nossa, que pariu. Só que perdi essa merda. Ah, Vi, você está de sacanagem. Peguei. Ah, não. Nossa, galera, ajuda aqui. Ai, filho. Caralho, Arby. Olha que arby feche isso, cara. Olha aqui. Ah, helicóptero. Cuidado, hein. Ai, Vi, eu tenho que tampar aqui. L4? L4 é inimigo. Está chegando aí. Deixa eu ver se eu tenho. Túnel aqui à esquerda tem inimigo. Túnel à esquerda tem inimigo. Eu roubo ele. Ele derrubou ele. Ele derrubou ele. Ele derrubou ele. Aê. Me ajuda aqui, galera. Na ponte. Me ajuda aqui, galera. Na ponte. Ele derrubou ele. Ele derrubou ele. Ele derrubou ele. Ele derrubou ele. Ah, não acredito, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu não acredito nisso, cara. Faltava o quê? Dez segundos pra acabar o jogo. Ele conseguiu ir pra casa. O que foi? Puta, Roger. Puta, Roger. Tá aqui pariu. Trem segundos? Não. Não. Muito nada. Acabou. 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 Trem segundos? Isso. Acabou no final da contagem. Cozada. Tozinho. Ah, cara. Esquece atrás de mim e matava ele antes. Puta. Merda. Alô. Estamos juntos. Alô. Ele só foi na frente. Ah, que pariu. Viu, chamados? Que andava a buscar o jogo? Porra, essa foi foda. Essa foi boa pra caramba. Foi nos últimos cinco minutos. Alô, Águi. Boa descanso. Falou. Foi legal. É, trabalhado com a piscina. É, bom jogo.